Quem tende de oferta é a vó. Fala, vó. Tá barato. Vem pro Caça Grande. Filé de peito ou filezinho, sassame ou e frango, um quilo, quinze e noventa e nove. Linguiça de pernil para churrasco Seara, dezessete e noventa e oito. Mini chicken perdigão, um quilo, dezenove e noventa e nove. Lasanha perdigão, seiscentos gramas, nove e noventa e oito. Hambúrguer frisa, vinte e cinco e noventa e oito. Café em pó, três corações fortes, duzentos e cinquenta gramas, seis e noventa e oito. Guaraná Antártica, dois litros, cinco e noventa e nove. Vem pro Caça Grande. Vem pro Caça Grande.